Casa Edson, Rio de Janeiro, disco, bem-vindinho da Casa Edson. Saiu do céu uma estrela, ai que eu venhava em sopar. Era noite por eterna, murmurava a luz do mar. Era tudo em paz e calma, perfume, canto, fulgor. Só no fundo da minha alma, que desconforte, que dor. Só no fundo da minha alma, que desconforte, que dor. Dorme, solte a minha perna, embalada alta no mar. Saiu do céu uma estrela, triste porque a viu tão par. Era uma estrela caída, uma entre tantas normais. Era uma ilusão perdida, era uma entre mil amas. Era uma ilusão perdida, era uma entre mil amas. E há de me ter torturado, louco em certo o coração. Só por um astro apagado, por uma forte ilusão. Dorme, solte a minha perna, como chora longe o mar. Saiu do céu uma estrela, ai que eu venhava em sopar. Saiu do céu uma estrela, ai que eu venhava em sopar. Saiu do céu uma estrela, ai que eu venhava em sopar. Saiu do céu uma estrela, ai que eu venhava em sopar. Saui do céu, ai que eu venhava em sopar. Saiu do céu, ai que poetia, onde tem uma entrelinha.